Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Oi gente A mãe tá por aqui, vem fazer uma caminhada agora bem cedo, não foi mãe? Vem fazer uma caminhada, aí vem passar aqui um pedacinho É, trouxe um bocado de presente aqui pra nós Foi, viu lá umas coisinhas diferentes eu trouxe pra vocês Trouxe pra nós, vamos mostrar aqui, também vamos mostrar Edmundo veio hoje de manhã Pra terminar de montar os móveis Falta só o guarda-roupa da Mila A cama Então os quadros, essas coisas, né nega? É Os quadros Eles vão botar tudo, os quadros, espelhos, tudo Pra ficar tudo bacana E de tarde eles vão botar a tela da TV Pronto, aí aqui tá a feira que a mãe trouxe pra nós Tudo de coisa do sítio As novidade que tinha lá, eu trouxe Muito bem Eu cozinhar feijão hoje, ó, dá salinha É, machixinho novo Machixo verdinho que a mãe trouxe Ela tem uma gostãozinha, aí tem uma chispejinha Quando eu passei aqui, eu trouxe pra vocês Muito bem, brigadão Tomatinho Tomatinho Pra aqueles pequenininhos do bruto É, do milhinho desse Isso aqui é brazulac É um tipo de queijo que a mãe faz Olha que coisa gostosa, rapaz Queijo caseiro, né? Queijo caseiro É, né? E aqui, olha Jaboticaba Jaboticaba, maravilha Ganhei um presente eu dividi com vocês Muito bem Não, não tem pé de Jaboticaba grande, né? Não, não tem pé de Jaboticaba grande, né? Não, não tem pé de Jaboticaba grande, né? Aí era essa caixinha cheia Sim É metade da soma da coisa Obrigado E aqui o leite É E se nós precisar No dia que manhã vier Nós vai lá buscar Repetinho E se você pegar a moto Pra poder se movimentar Pra pegar, viu? Tá certo Tá bom Obrigadão Na hora Se precisar Durante a semana Eu tô pulindo lá e pego Nós estamos quase sem sair de casa Pra lutar Se precisar pega e pode usar Pronto, tá certo Vamos olhar lá É de mundo na No móvil No móvil Ah, já tá começando, né? Já tá quase treinando Já, o móvil já Já A Alessandra já arrombou aqui a cozinha Ontem eu andei aqui Não veio aí, foi 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 A Alessandra já arrombou aqui o armário Foi A cozinha praticamente toda Ficou bom, foi A medida certa O armário não é muito grande, nem pequeno Nem pequeno, nem muito alto É É Dá pra usar todo Sossegado, né? Sossegado Uma altura boa De superar as coisas, né? É Tranquilo Isso mesmo Isso aqui, mãe Era um barzinho Sim Esse aí era o barzinho Era A Alessandra vai fazer aqui na cristaleira Que ele tá na cozinha Sim Pra poder não botar bebida aqui na cozinha É Vai botar as suas coisas É É Pede uma cristaleira É É Elas botam as coisas de brida aí só Por enquanto Não é de que quando nós arrumamos as coisas certo Sim Enquanto achar as outras coisas também que estão nas casas Também De botar aqui Tá na cozinha É É Porque já vai fazer o bar ali, né? É É É É Em dois cantos Não, é Tá certo mesmo É É É Bota as bebidaszinhas ali É Aqui também outra coisa É 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 Bom dia, Dilma Bom dia Bom dia Tá na luta? É É Tá armando o outro? Tá Mais que a gente termina o outro, né? É É Mas tá bom Tá Tá Beijadinho Cadê pra ração de novo Pra ração de novo Oi Todo dia ração É É É Todo dia todo esse movimento pra ele Uma terapia pra ele, né? É Uma terapia É É E esse tem divisão que sabe, beleza, né, Dilma? Tem Esse é de divisão É E esse tu tirou a foto também? Tirei e foi É Mais fácil montar Mais fácil, é É Mas se a mãe não tivesse falado com ele antes, né? Eu não tinha tirado a foto Eu falei Tu já ia desmontando outro dia, né, né? Já Era É É Ia ser mais complicado, né? É É Também cheio de divisão É Mas foi bom, deu tudo certo Deu tudo certo, foi Daqui a pouco quando montar isso, a gente vai mostrar isso É Montadinho Como é que ele vai ficar É Tu guarda-roupa já tá Já tá no grau ali, prontinho E aqui a Dilma tá alternando a cama, é A cama é fácil demais, né? É Tem segredo, não, é Você vai botar as barras do lado, pronto E toma o parafuso E aqui o colchão Depois jogou o laxo em cima, só veio E o colchão Eita Pula É, pula Pula Eita Pula É pra coçar a tua agora, né? Mas você É manhoso Manhoso, não quer pular de graça, não, é Se pular tem que fazer um carinho Tá bom? Tá bom? Pula 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 Eita 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 Agora pulou muito, não foi? Eita Você é muito, não foi vergonha, viu? Manhoso Manhoso Tá descampado Esse colchão, ele é solteiro Solteiro Não é? Não é Tem que fazer mais laxo Que era que ele tinha reservado aqui pra eu Coisa linda, peixinho fresco Eu acho que é mesmo, velho É Assim, o peixe já tinha, né? Só que no inverno é mais ruim de pegar, né? Tô entendendo A água vai esquentando A beirada vai esquentando, né, velho? Foi aqui Já peguei bem isso Foi seis de lápis e dois de buco Foi mesmo? Ué, que maravilha Pegou o peixe Foi muito obrigado, viu, velho? Valeu, velho Esse velho é caro Valeu, velho Obrigadão É isso aí, topado aí Valeu, velho Rapaz, ué, que maravilha Peixão fresco agora sai E dá agora, dá Da lagoa aqui, ó Maravilha Podia deixar de resistir Uma coisa dessa não pra vocês, viu? Rapaz Pronto, até de novo Até de novo montar o móvel tudo Aí eu vou atrapalhar os quadros Aí eu vou pedir pra botar isso aqui Nesse quarto Só isso mesmo, né, nesse quarto É, só isso Na sala Botou também o O espelho no quarto Foi? Foi Já botou esse qual aqui Esse outro aqui O espelho O espelho Ih, ó Quase da gente Sob medida, não foi? Foi Tudo na medida certa Sem a pessoa ter planejado Nem medido Nem nada Mas ela tá só deixando Dar essa porta Pra essa aqui Foi a pontinha desse quadro Ó o outro ali É a mesma coisa Da janela Pra parede Ó Foi a pontinha Ó Se o quarto fosse maior Ou se a janela fosse maior Não dava Mas foi tudo na medida certa Mas foi tudo na medida certa Sem a gente ter medido Sem nada Mas a coisa tá se encaixando Tudo nos seus cantinhos É uma maravilha Agora a tua outra aqui, né, nega? É É É É Vai fazer a barriga da Mila Quer me ver, pode ver? Fui Ele foi Fui 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 Um pouquinho pra ser pegando a forma, né? É. O arté de mundo já terminou de... Estar os quadros e tudo. Vou botar essa TVzinha aqui também, ó. No quarto da gente. A nega também já terminou de arrumar... A roupa do... Nosso guarda-roupa. Na cama também. Tá limpou, passou o lustre a móvel. Tá o cheiro da beleza aqui do lustre a móvel. Agora ela tá ajeitando o quarto da Mila. Tá aí, né nega? É, nesses brinquedos dessa moça que não acaba quando vai lá. Mas puxa, mas aparece. Aparece... Rapaz... Aquela parte ali é quase só os ursinhos, né? Só os ursinhos, velho. Essa parte do meio. E ela vai pegar essa aqui, né? Tô vendo. Vai botar ele tudo em cima. É mesmo, porque fica... Em cima ela não consegue pegar a roupa, né? É. Aí fica as partes de baixo pra ela pegar a roupa. Fica fácil. É. É. Gente, mas você tá pinteada, viu? Muito bem. Tá pinteada, Mila, é lá? Tá cabelo em feio, viu, Mila? E a de mundo tá botando a antena pra te ver. Vou mostrar lá ele. Instalando lá a antena. Que beleza. Vai ficar aqui na arrumação, né, Mila? Lindo que já vai ter televisão pra assistir, Mila. Pronto. Pronto. Cama pra Mila, né, Mila? Ela tá ansiosa pra inaugurar o quarto dela, né? É. Ela tava dizendo, ela já dormiu nos quartos tudo, hein? Eu dormi no meu ainda. Hoje você dorme. Dormiu nos outros dois e já não foi mesmo, né? Foi. O mestre que eu dormi pronto, você vai dormir agora. Foi, né? Foi. Aí eu já dei uns por diante, vai dormir no seu já. Eu não sei, é. Tá arrumadinho, bonitinho. É. Mas a minha chega lá. Chega. Agora tá mais perto. Cada dia que passa, fica mais perto, né? É. Cada hora. Cada hora, hein? É. Cada sacola que você vai abrindo, arrumando, vai ficando mais perto. Mais perto, é. 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 É isso mesmo. Lá fora já diminuiu bastante as sacolas. Já, viu? É. Vai assim, as coisas vão botar as coisas num lugar pra pensar que não, né? É. Tá tudo no seu lugar. Aí chega a hora de fazer a limpeza. É. E dar o retoque final. Tem que colocar a limpeza e já vai tá tudo ok. É verdade. É. É. Vou pra lá. Mostrar aí de mundo instalando lá. Tá. É de montar aqui nessa... Essa parte aqui. Estar lá na... Estar lá na antena aqui nesse lado, hein? Vai assistir o final da copa, né? Assistir o final da copa, é. O Brasil não tá lá, mas o cara assiste os outros, né? É. O que vale é participar, né, rapaz? É. É. É uma antena só pra... Pra o sinal aberto, né, de mundo? É. É que só pega com antena. Entendi. É de satélite, né? É de satélite. Mas aqui não pega nada, né? Pega. Se não for uma dessa aí, não pega não. Só assiste o sapo cantando, né? É. Nesse preço somente, né? Assim, sem... Sem antena. Sem antena. É verdade. Mas vai... Vai ficar primeiro agora. Aí vai botar ela pra duas TVs. Assim, o receptor é o mesmo canal pra... Pra as duas, né? Mas nem toda hora vai tá as duas ligadas, né? Aí numa hora que tiver no cômodo, liga a que tiver lá. E bota no canal o que quiser. E na hora que tiver no outro, do mesmo jeito. Tem internet, né? Tem internet também, é. Aí tem a outra do quarto que vai ficar sem... Sem... Sem antena. Mas tem a internet, a pessoa bota wi-fi e assiste o que quiser também. E dá tudo certo, né? Ah, dá. Tem essas outras... Se a pessoa quiser assinar, né? Essas outras assinaturas, né? É, se quiser assinar. É. E dá tudo certo. E a outra TV tá aqui, ó. Vai passar aqui lá na parte de fora. Naquela mesa. Aí trouxe pra cá pra poder sintonizar. Já fica uma... Já vai pronta. É sintonizar mesmo que fala, Edmundo? É, né? Sintonizar é só ele puxar o cabo já direto pra... TV da sala e depois botar pra... De fora, pra da área lá da... Da área da... Da churrasqueira e lá da mesa. Essa vai ficar lá fora. Pronto, Edmundo já... Já foi. Terminou de instalar... A TV. Aí agora ele puxou o cabo desse... Desse receptor aqui, ó. Lá pra TV de fora que ele instalou lá. Já escureceu e ele ainda tá aqui. Ele se quer... Terminar tudo hoje. E aí, nega? Tamo... Arrumando, né? Aos poucos, né? Aos poucos, né? Vagazinho tá andando. Vagazinho tá andando, né? É. Aí Edmundo tá... Tá lá essa hora ainda. Se quer... Já finalizado a parte dele tudo hoje. A TV ele já botou aqui também, ó. Já botou aqui. Aí como não tem a tomada aqui. Aí tá puxando uma lá de cima. Aproveitando que vai... Puxar o cabo de lá pra cá. Ele já jogou por cima da casa. Por cima da casa não. Por cima do forro. É puxar uma tomada também pra... Pra essa... TV. Quando tiver aqui na mesa, ó. Fica pra... Assistir. Porque a maioria da... A refeição, essas coisas tem tudo aqui, né? Alguma confraternização, alguma coisa. Aí uma TV aqui fica bom. Fica entretendo. Pra passar no jogo. Ou uma música, alguma coisa. A TV já tá aí. Tá bom? Tá bom Edmundo aí, tá? É. Tem muito cabo ainda, ó. É. Tem muito cabo ainda, ó. Edmundo tá lá em cima, ó. Finalizando a... O serviço dele aqui, tá? Já fez as montagens tudo. E agora tá fazendo essa instalação. Pronto aí, ó. Agora tá... Tudo funcionando. Tudo... Em perfeito estado. Agora ficou bom aqui, viu? Já ficou bom. Né? O lugar que a pessoa mais vai usar é aqui. Tinha uma TVzinha pro caba... Sem TT. É. Assistir um jogo, né? Assistir um jogo, assistir uma vaquejada, uma coisa. Tá tudo aí, Petinho. Fazendo um almoço. Fazendo um almoço e escutando as notícias. É. Você vai comigo? É. É isso aí. Tudo pronto agora, né, Edmundo? Tudo, né? É. Assim tá a sua parte, né? É. A outra parte agora é com a gente. É. É. Trabalhar a semana tosinha ainda. É. O resto da semana e quem sabe... Pra saber onde tá cada coisa. É. Agora vai... Vai trabalhar muito ainda. Vai, não? Pronto. Daqui a pouco nós vamos mostrar o... O Quarta Mila que a negra terminou, não foi? Terminou o Quarta Mila. Pronto. Vai cada vez ficando mais pouco. É. Pronto. A negra já deu uma... Uma melhorada aí na sala, não foi, negra? Foi. Porque... É um roxo, é uma mudança, né? É a forma das coisas. É. Aí quando acha um bagunça outro que já arrumou. Que já arrumou. Né? É. Enquanto não tiver tudo no seu lugar. Pra dar a limpeza geral. Não fica... Não fica do jeito que a pessoa quer. A gente vai botando o que vai achando. Depois pode ser até que a gente vai fazer uma mudança, né? É. Isso mesmo. A gente tá botando o que eu tô achando no momento. É. O Mini que durmou, terminou agora há pouco. Já há quase sete horas. É. Né? É. Aí... A negra deu uma... Uma ajeitada aqui, ó. Já botou esse limpezinho aqui no centro. Botou tudo ali, ó. Na raque, hein? E já deu o grau também ao quartamila, não foi, negra? Já. A morte é lá. Agora... Aqui na sala já tava com cara de casa, né? É. Já tá mudando, né? Já. E quando eu conseguir tirar essas caixas tudo, é que vai ficar melhor. O quartamila é meio escuro. Porque essa lâmpada, ó. Queimou, não foi? Foi. Ela tem as duas fases. Essa aqui é que nem um abajur. É. E a branca. Aí a branca já... Já queimou. Antes de nós chegar aqui. A gente até comprou outra já. Pra trocar, né? Foi. Toda branca. Aí quando mandei vir fazer algum serviço aqui, nós pedimos pra ele. Pra ele trocar. Pra ele trocar. Pronto. Aí ali ficou o guarda-roupa. Foi. Já arrumadinho, com as roupas tudo dentro. Já. Tá arrumadinho. As roupas, as bonecas, os brinquedos, né? É. Ficou tudo aqui, né? Malado. É mesmo. Os cachorrinhos de castiga ali, ó. Ainda abriu a porta, fez que nem ele ia correr. Mas tem coisa pra achar ainda, viu? Tem mesmo. Não tem tudo não aqui ainda. Tá nas caixas. Tá nas caixas ainda. Agora tá mais fácil. O guarda-roupa já tá limpo, né? É. Já tá tudo limpo. Aí quando achar, só vai botar no lugar. É. Mas tem coisa ainda pra... Aí botou esse quadro dela ali, ó. Nós só ia botar aquele... O que tá do outro lado. É. Aí depois achamos esse aí... Botei naquele quarto dela. Foi. Foi. Ficou um do lado, aí o outro. Eu botei aqui porque a gente tem plano de ajudar... Fazer um móvelzinho aqui pra ela, né? Isso. Aí por isso que eu botei aqui, um lá e outro cá. Pra não usar essa parede. Pra não usar essa parede. Que a gente pensa em fazer um móvelzinho pra ela. O móvel e a cama, né? Nós pretende fazer. É. Que a cama ainda é uma... De madeira, né? De madeira. É assim, é boa e tudo resistente. Mas é um modelo antigo. De quando nós comprou esse guarda-roupa, não foi? Ainda já comprou num plano. De comprar outra cama da mesma cor, branca. A mesma cor, hein? Aí até então nós não tínhamos comprado, mas agora nós comprou. Fim deus. É. Quando for fazer esse móvel, já faz tudo. A gente faz a cama dela. É. Pronto, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais um avanço aí na arrumação. E um dia ela tem fim, que fé em deus. É. Um dia ela acaba. Nada vem pra ficar, né? Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. É. É muita luta, correria, a pessoa se cansa muito, né? É. Mas tudo passa. Tudo passa. É que agora muito já é a noite, né? É. Passou o dia. Passou o dia. Rapidão. É. Mas é assim mesmo. É gratificante. Só a felicidade de nós estar aqui. Poxa. Um dia próximo que a gente nem percebe. Nem percebe. E o cansaço também é o de menos. É o de menos. É. Tira de letra. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.